Olá, bom dia a todos. Bom, quem enfrentou essa temperatura mínima em torno dos 12 graus ao longo do fim de semana não tem o que reclamar dessa última madrugada. Fez 16,6 graus aqui na cidade e a máxima pode chegar a 28 graus durante o período da tarde, com a idade relativa do ar baixa. Ainda não há previsões de chuvas para a cidade porque nós estamos na influência de uma massa dia seco e quente que afasta a instabilidade atmosférica. Até o fim de semana essa massa pode subir mais um pouco e chegar a 30 graus. A temperatura mínima permanece entre 15 e 16 graus, portanto um friozinho mais ameno durante as primeiras horas do dia, mais altas temperaturas durante as tardes. Quer saber mais? Acesse nosso site a qualquer momento em tribunademinas.com.br. Tchau! Tchau! Tchau!